Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trago pra vocês um vídeo respondendo uma questão que eu acho que você vai gostar bastante Lembrando que eu moro no interior de Portugal, tá bom gente? Hoje eu vou falar qual é o preço do aluguel aqui em Portugal Eu sei que essa é a maior curiosidade de todos vocês, né? Porque quem pretende vir morar aqui, essa é a maior questão, né? Quanto que é pra alugar uma casa aqui em Portugal? Não esquecendo que é como no Brasil, né gente? Se você vai pra uma capital ou se você vai pra uma cidade maior, normalmente o aluguel é mais caro Agora, se você vier pro interior, pro interior de Portugal, pra cidade pequena, pra um lugarzinho mais calmo, mais tranquilo Com certeza o aluguel vai ser mais barato Eu vou falar pra vocês numa média, tá? Do que se passa aqui em Belmonte e também ao redor, né? Algumas vilas, algumas cidades aqui perto Uma casa normalmente sem imobília, né? Dentro, está em torno de 200 euros, 250 euros, por aí Você até pode arranjar mais barato que isso, tá? Pode existir isso Já aconteceu de uns aninhos atrás Ser normalmente 150, 180 euros, 200, mas agora, né? Tudo vai subindo E eu tenho visto que as casas andam em torno de 250 euros por aí Mas você também pode encontrar casas de 300, 350 euros Já com mobílias, toda mobiliada, cozinha mobiliada Pelo menos a sala, sabe? Com sofá, com alguma coisa Uma cama, um armário, né? Que é o principal Por isso você consegue encontrar, com certeza E esse é o preço aqui no interior de Portugal, aqui no centro de Portugal Eu já vou dizendo, se você quer ir direto pra Lisboa, você vai encontrar preços muito maiores Ou talvez pagar o mesmo que você pagaria por uma casa aqui, tipo Dois quartos, três quartos, uma boa sala, uma boa cozinha Com esse preço, você lá consegue, talvez, um quarto Ou consegue uma casa com um quarto, que é com sala, cozinha, tudo junto Super pequenininho, que não dá pra morar com uma família Esse vídeo foi super curtinho, eu espero mesmo ter ajudado muitos de vocês Como é que é o aluguel aqui? Qual é o preço? Se é caro, se não é? Eu, particularmente, não acho caro, tá? Aqui na minha região Por mais que os salários aqui nessa região talvez não sejam os maiores, né? Nas grandes cidades, na capital, que é Lisboa Talvez você consiga encontrar empregos ganhando um pouquinho mais Mas é aquilo que eu te falo, né? Aí vai de você Pra mim, eu prefiro a minha qualidade de vida Prefiro ver as coisas serem um pouquinho mais baratas Morar tranquilamente, sabe? Sem medos e, sabe? Tudo paz e amor Com as coisas um pouco mais baratas, talvez não ganhando tanto Mas estou feliz aqui Eu espero mesmo que vocês tenham gostado, tá? Desse vídeo Se vocês gostam desse tipo de vídeo Deem like que eu volto Pra vocês começarem a pôr naquele caderninho Lembra que eu falei pra vocês? A organização toda Vamos colocar também o aluguel Quanto que vai pagar disso, daquilo Também vou trazer mais vídeos de supermercado pra vocês Ou tentar ver o que eu posso comprar com apenas 20 euros O que vocês acham desse desafio? Gostam? Deem like pra eu saber se vocês gostam Coloca aqui nos comentários que eu volto com mais vídeos assim, tá bom? Se inscreva no canal se você não for inscrito Um super beijo e até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau